Ali tem as canaletinhas, outro lá no fundo já, que tá começando agora, separar o material do cliente, ali já é de outro, né, e ó, esse aqui, um pouquinho de 14, produzido ontem, ó, produção de ontem, só que ó, já saiu material hoje, não dá tempo não, o cliente não quer esperar não, quer dar cura não, olha. As canaletinhas, os meninos montando os pátios ali, já liberando o pátio pra fabricação. Fica só aí agora, ó. Tá pronto, só tem um carregamento. Mássica. 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 Vamos lá. Vamos lá.